Olá pessoas incríveis da internet, hoje eu sou a Karen Bachini e hoje, cara, hoje a Daila me convidou pra um evento, né? E aí é um evento pra lançar alguma coisa, que eu não sei o que que é ainda, na cor coral. E aí esse coral deles é o Pantone de 2000 e o ano que a gente tá. E eu acho essa parada de Pantone muito irritante, porque eles basicamente dizem qual é a cor que a gente vai usar pelo resto do ano. E o problema é que eu sou a Karen Bachini a grande, eu me recuso a seguir essas modinhas, eu vou usar todas as cores que não são a cor Pantone. Mas aí depois, e eu realmente assim, eu falo, ah, se essa cor Pantone, essa é a cor que eu não vou usar esse ano. Tipo, eu estou indo contra o sistema, entendeu? Vocês acharam que eu era só uma garota que gosta de maquiagem? Não, eu estou indo contra o sistema. E aí eu sempre falo assim, ah, eu não vou usar essa cor desgraçada que é a Pantone desse ano. Só que as coisas elas começam a acontecer e aí tudo gira em torno do Pantone desse ano. Você vai comprar uma roupa, só tem roupa da cor do Pantone desse ano, então você nem sabe que aquela é a cor Pantone. Por exemplo, eu comprei esse lindo vestidinho e aí hoje a Daila falou, né, ah, não sei o que, é a cor Pantone. E eu falei, ah, eu só vou ver qual que é só pra eu não usar essa cor. E daí eu tinha um vestido. E aí várias coisas que eu comprei ultimamente são dessa cor Pantone, por quê? O sistema me manipulou pra comprar essa cor desgraçada. Daí eu falei, quer saber, eu vou fazer diferente esse ano. Em vez de ir contra o sistema, eu vou no sistema. Então eu só vou usar coral esse ano, mentira. Mas eu vou usar esse vestido que eu tenho e eu vou fazer melhor. Eu ainda vou fazer uma maquiagem coral, tá louca? Que não é bem coral, né? Ele é um rosa alaranjado, sei lá. Vai ver também, eu pesquisei a cor errada, o que pode muito bem ter acontecido, enfim. Eu quero fazer uma maquiagem meio minimalista, euforia, do jeito que eu tô bem apaixonada. Eu queria dizer que a minha sobrancelha está linda, que a Priscila fez. A Priscila ascende aqui num shopping pautista de São Paulo e ela é da Benefit. Pra quem não sabe, a Benefit tem um negócio que se chama Brow Bar. E aí você pode marcar numa das lojas da Benefit pra você fazer a sobrancelha. E tipo assim, quando me chamaram pela primeira vez, eu não quis ir. Porque eu falei, cara, eu vou lá, que as meninas vão detonar a minha sobrancelha. Porque às vezes acontece, a gente vai num lugar novo, fazer a sobrancelha e as pessoas detonam a nossa sobrancelha. Normal, acontece, aconteceu comigo todas as vezes. Direto. E aí, eu tenho um amigo que trabalha na Cifarral, o nome dele é David. Agora ele não trabalha mais no Pátio Paulista, mas na época ele trabalhava lá. E ele fala assim, nossa, você precisa fazer a sobrancelha com a Priscila, ela é muito boa. Eu falava, ai, não sei, David. E ele falou, não, vai lá um dia, você vai ver como é muito bom. E daí eu fui, eu me apaixonei. A Priscila já faz minha sobrancelha há uns 2, 3 anos. E assim, hum, hum, tá linda, né? Tá linda. Muito bom. Enfim, tá feita a propaganda grátis aí. Pra Benefit tamo aí. Bom, o que eu queria fazer era um negócio meio euforia, assim. Eu tenho umas pedrinhas aqui que eu passei horas catando pra chás corais desse pão do Pantone. Então eu quero fazer um negócio de euforia. Tenho... só isso que eu tenho. Então eu vou fazer uma pele bonita. Eu já estou com um hidratante. E eu vou passar esse primer da Flawless, da Charlotte Tilbury. Porque quando eu consegui usar ele da outra vez, a minha pele ficou realmente bonita. Ele esconde bastante as coisas e eu não vou precisar usar uma base de cobertura tão alta, sabe? Ai, meu piercing. Volta aí. Mas eu vou fazer melhor. Eu vou misturar ele. Eu já passei bastante primer, né? Mas eu vou misturar ele com um pouco do Mineral Veil da Hourglass. Porque esse primer da Charlotte Tilbury, ele deixa a pele bem bonita. Mas eu sinto que o que faz realmente a minha maquiagem durar não é ele. São outros primers. Tipo esse aqui, Mineral Veil. Ele dá esse aspecto esbranquiçado. E eu não sei se é só uma parada que vocês já notaram, mas... Depois que Tassio e Joyce entraram na minha vida, eu comecei a fazer alguns experimentos pra entender melhor sobre a pele negra. O nome desse primer é, tipo, uma camada de mineral. E aí, quando a gente meio que tenta escolher primer mineral, coisas minerais, todos têm uma cor muito esbranquiçada, sabe? E eu não sabia por quê. Era porque o mineral tem cor esbranquiçada mesmo. Tanto que hoje, eu não achei ainda. Eu tô procurando. Já comprei vários. A Joyce e Tassio vêm aqui, eu fico pedindo pra eles testarem. Um protetor solar mineral, né? Que não é o químico, que é o mineral. Que ele faz uma barreira física, que ele não esbranquiça a pele negra. Não achamos ainda. Mas eu... A minha teoria é que esse primer, ele também esbranquiça a pele porque ele dá esse efeito mineral. Então, deve ter partículas ali que são brancas. Inclusive, eu estou procurando. Então, se você souber algum primer mineral, né? Que não é o químico, que é o físico. Que não esbranquiça a pele negra. Eu tô aceitando dicas. Porque eu realmente estou procurando. Bom, fiz os olhos. Fiz o primer. Vou passar a base agora. Aí eu decidi que hoje eu quero misturar coisas. Eu já misturei o primer, eu vou misturar a base também. Eu vou usar a Flawless Lumière da Laura Mercier com a Coguindo Aqua Foundation. Essa base aqui é uma base das minhas favoritas. Eu acho que é a minha base favorita, sinceramente. E ela é muito boa, só que ela não dá muita cobertura. Mas eu acho assim, quando eu vou viajar, essa é a base que eu levo. Porque eu sei que ela não vai me deixar na mão. A da Laura Mercier eu gosto. Ela é um pouquinho escura no meu tom de pele. Mas é uma base bonita, luminosa que eu gosto. Então eu vou misturar as duas e eu vou ver no que dá. Muito bom que eu vou ficar fazendo essas misturinhas pra sair. Mas pode dar muito errado? Sim. Chubaquinha sabe. Dá pra fazer uma manajosa, faz umas cagadas aqui. Dá até vergonha antes de ser que é sua mãe. Mas olha lá, eu acho que vai ficar bom. A Laura Mercier dá um pouquinho de brilho, né? Porque ela é luminosa. E dá um pouquinho mais de cobertura que a da Coguindo. Hum, eu queria uma pele que cobrisse bastante porque eu vou tirar várias fotinha. Tata pau. Não, sem tata pau. Eu vou tirar várias fotinha. Eu consegui. E aí eu queria que a cobertura ficasse boa, né? Mas eu também queria o Paraná Oi da Coguindo. Mano, eu vou ter que ir todo dia lá fazer minha sobrancelha. Porque, né, tá bonita. Parei. Eu vou parar de falar. Uma sobrancelha. Mas eu não consigo. Porque eu olho no espelho e falo, caraca, fazia meses que eu não tinha essa sobrancelha bonita. Porque eu fui viajar, né? Daí a Pri não tinha como fazer a sobrancelha com ela. Eu fiquei fazendo. E daí depois, quando eu voltei pro Brasil, ela foi viajar. E ela entrou de férias e eu fiquei... Ah, volta a Priscila. Enfim, então é aí, né? A vida de blogueira é uma sofrência só. Bom, é uma cobertura de base. Uma cobertura leve pra média. Mas nada muito. E eu vou passar, então, um corretivo pra rebocar essa cara. Um corretivo bom que eu confio. Se eu ver. Só produto bom. Vamos misturar, louca. Quer saber? Eu vou misturar mesmo. Pera, deixa eu sentar direito. Eu vou subir aqui. Nossa, eu fiquei gigante agora. Deixa eu baixar um pouquinho. É porque eu não cheguei aqui. Ele abaixa minha cadeira. Eu vou usar dois corretivos também. Ai, eu peguei errado, pera. Eu vou usar um corretivo que eu gosto muito. Que eu acho que dá uma pele leve. Que é o Terribli... Terribli Dense da By Terry. E eu vou usar um corretivo que me dá muita cobertura. Que eu amo também. Que é o Tanido da Lancome. Eu amo esse corretivo. Assim, a Lancome sempre tinha maquiagem de rica. Maquiagem chata. Por que chata? Porque eram umas paradas assim, ai... Chatas, sabe? E aí, de repente, esse ano, eles começaram a lançar um monte... E eu não passava também. Um monte de coisa boa. Umas básicas, um corretivo. Uns corretivos bons. Negócio assim, que não é pele de rica, sabe? Não é natural. É cobertura. Daí eu amei. Amei. Tá ficando só bem que nem a Sensei. Outro dia eu li um comentário assim. Que eu sou muito velha pra falar de maquiagem no YouTube. Daí eu disse, mano... Até quantos anos será que é pra eu ir me permitindo usar maquiagem, né? Porque claramente na minha idade já não é mais. Não sei. Olha, eu tô misturando aqui. Tô misturando... Na verdade, eu misturei na paradinha. E tô aplicando a misturinha aqui nos meus olhos. Eu tô gostando do efeito que tá dando. Tá me dando um reboco. Mas um reboco controlado. Como é que eu... Será que eu vou conseguir misturar pó? Eu acabei de fazer um desafio pra mim mesma. Misturando todos os espaços da maquiagem. Não sei se eu consigo misturar pó. Mas eu posso usar dois. A louca... Karen, isso não era um evento, um desafio. O desafio do coral acabou de mudar pra desafio do misturando. Pele linda. Não vou passar mais coisa pra... Não sei agora. Será que eu passo mais coisa e dou mais cobertura? Podia usar esse negócio da casa. Só aqui nas olheiras pra aquecer um pouquinho, né? Ai, tá. Daí, já que eu quero uma maquiagem leve. Eu vou contornar. Vou usar esse stick da Lancome. Que ele é um contorno stick, ó. Ele é uma base que, na verdade, eu uso pra contornar. Talvez eu tenha exagerado. Tô pronta, menina. O ruim não é. Que se essa maquiagem ainda é ruim. Como eu vou sair? Então, nem eu sei. Nossa, eu exagerei mesmo. Também, a menina usa uma base pra pele negra pra fazer o contorno. Passa dois quilos. E aí reclama que ficou, né? Exagerou. Mas é óbvio que você exagerou. Não há dúvidas sobre sua exageração. Nossa, mas ficou bonito. Ah, eu devia ter usado o negócio da Ruda pra contornar, né? É um produto que eu amo, mas eu esqueço que existe com frequência. Esse blogueiro é muito difícil, viu, meninas? Eu vou ter que usar um pó mais claro pra cortar aqui, ó. Com o corretivo tabal. Ai, vou desistir meu vestido. Que ficou... eu desci muito. Minha culpa, né, gente? Passei muito corretivo. Gostei, gostei. Ficou ótimo. Ótimo. Qual a nota que você dá? Ótimo. Vou pegar um pó. Ah, qual pó? Vou misturar. Tá louca? Vou usar o pó fedidão da Charlotte Tilbury e eu vou usar o do Jeffree Star pra branquear aqui que eu caguei, né? Esse do Jeffree ele deixa eu muito branca. Também a menina compra a cor branco gelo e daí reclama que tá muito branca. Nossa, eu amo e odeio esse pó da Jeffree. Por quê? Porque ele tem um cheiro muito bom. Mas o cheiro dele é tão forte de algodão doce que é enjoativo. Daí eu vou pegar o pó da Charlotte e eu vou reclamar do cheiro também. Nossa, o cheiro desse pó é muito ruim. Ó, tá show. Daí agora eu vou pegar o pó da Charlotte e eu vou fazer o baking aqui na área dos meus olhos. Fedido. É, eu tinha que ter misturado, né? Um pó fedido com um pó que tem um cheiro bom até demais. Ok. Fiz um bakes. Vou varrer com um pincel agora pra tirar o excesso. Vamos ver qual é o produto que eu vou misturar assim. Ai, eu achei que ficou bom. Hum, hum, hum. Ok. O que que vem assim? Contorno. E eu vou usar esse bagulho aqui da Natasha Denona. Daí você fala, caraca, cara, imagina você já fez o contorno com o líquido? Vai fazer com pó? Uhum. Eu não consegui, na verdade, contornar todo o meu rosto com o coisa, né? Eu fiquei achando que ia ser demais. Isso porque eu amo fazer uma maquiagem mais riquinha, né? Tá bom. Mas eu não resisto. Eu começo a passar coisa, daí eu vou ficando feliz. Mas eu falo, ai, eu podia ser mais feliz se eu passasse mais coisa, sabe? Aí eu desci muito aqui também, ó. Hum, é desastre. Bom, se eu não cagasse não era eu, né? Eu vou usar um blush novo. Lembra que eu falei pra você? Não, pera, eu vou deixar o blush por último. Porque vai que eu cago e aí eu vou ter que usar uma outra cor de blush. Melhor deixar por último. Isso aí. É, eu vou passar então, fazer as sombras. Sombra, sombra. Eu vou ter que passar alguma sombra porque ficou craqueladinho aqui, tá vendo? Craquelado não. Comulou, né? Mas eu queria fazer mais uma parada assim, mais de cor. Mas eu faria... Tá, já que eu vou ter que passar uma sombra no olho pra tirar ali os sabrinários, eu vou passar essa daqui da Huda, que é a Melted Matte. A Lime Light, que é uma sombra amarela. Que eu quase nunca uso porque ela é muito doida. Mas eu acho que ela vai combinar nesse caso aqui. Eu vou fazer uma camada fina. Eu fui esfumar, a bateria acabou. Eu falei, meu Deus, se eu parar de esfumar, a minha vida vai acabar. E daí eu esfumei. E daí estamos aqui agora, mas eu vou passar no outro olho, vocês vão ver o que eu fiz. E eu vou passar mais uma camada aqui, porque aqui ficou meio falhado. Mas eu basicamente passei, vim com o pincel de esfumar e esfumei. Bem fácil, gente. Tudo tão bom com vocês. Ó, fazer igual no outro. Se Deus quiser, vai ser fazer igual, né? Se ele não quiser, ferrou. Ah, Deus que me lê. E ele sempre fica um pouquinho falhado aqui, essa cor. As outras cores são melhores, sabe? Mas essa cor, ela, bem difícil. É ali que tá falhado. É aqui que tá falhado. Que tristeza. Olha lá, como é que dá errado a maquiagem. O esfumado ficou lindo. Aí ele no meio ficou super feio, falhado. Acho que se eu pegasse um amarelo. Nossa, ficou verde, né? Tudo bom. Gosto de verde. Sim. Eu vou pegar, talvez, esse verde aqui, da paletinha da Arruda, que é a neon verde. E vou só tentar aqui dar uma esfumada pra essa sombra ficar melhor, né? Eu faço só uma sombrinha nada. Já tô começando a cagar tudo. E é muito bom que os problemas vão surgindo. Eu vou pensando em soluções pra ele. E aí no final, o meu solução de um problema criou um outro problema. E eu vou ter que arrumar uma outra solução, sabe? Me estipou isso. Será que eu aumento esse verde? Ah lá, já começou. Será que eu ponho um glitter? Será que eu troco a minha roupa pra um vestido verde? Peraí. É, tá. Então isso aqui foi feito. Agora eu queria um negócio coral ali, nessa maquiagem. Daí eu vou tentar pegar essa sombra da Arruda aqui e transformar ela, uma dessas cores que parecem corais do sublimário, transformar ela em delineador. Por quê? Eu tentei usar esses negócios aqui e não ficou boa a maquiagem. Tipo, ficou feio. Ficou chato. Não ficou com vontade de cantar uma bela canção. Então eu acho que eu vou tentar misturar com um diluidor e aí uma sombra moída. Hum, vou pôr no meu moedor. Deixa eu ver. Nossa, acho que... Acho que eu vou misturar essas duas, porque eu tô me sentindo ousada hoje. Será que essa cor tá parecendo Copontone? Bom, eu espero que sim, porque foi o que eu consegui. E aí eu precisava fazer algum detalhe de delineado aqui. Eu tinha pensado em fazer uns... Aqui, sabe? Um vezinho ali dentro. Rezem pra mim, clã, porque eu tentei fazer isso antes. Não consegui. Mas eu vou tentar de novo, agora que a maquiagem já tá toda pronta. Que a possibilidade de cagar com a maquiagem inteira pronta é muito melhor. Do que quando ela não tá inteira pronta. Deixa eu fazer ele mais líquido. E eu diluir com esse negócio da engolote aqui. Vou dar um zoom. Vou trazer o espelho pra perto. Clã, faz a oração. Porque eu não tô me sentindo muito confiante. Tipo isso. Só que mais pigmentado, sabe? Mas eu já tô me sentindo mais confiante. Acho que talvez eu possa parar e esperar secar e passar tipo uma segunda camada, sabe? Para enquanto tá bom. Comecei a aumentar, né? Porque ficou torto. Daqui a pouco eu tô com a maquiagem inteira dessa cor. Caraca, para de aumentar, para. Tô muito neon. Não para de aumentar. Jesus Cristo. Tá, eu acho que é melhor eu parar. Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou passar iluminador. Porque eu vou colar umas pedrinhas e aí o iluminador já devia estar pronto, sabe? Pelo menos encaminhado. Depois eu passo mais um pouco. Nossa, eu gostei. Eu não tô acreditando que deu certo até agora. Porque eu tava achando que não ia dar. Mas essa sombra da Ruda Neon, ela arrasa. Da Ruby Rose. É melhor? Sim. Mais barata também. Mas a barra da Ruda é muito boa também. Bom, eu vou usar esse iluminador aqui rodadinho da Givenchy. Que ia ficar uma gracinha. Então eu vou passar ele aqui. Nossa, ele branco só meu rosto. Tudo bom. Mas eu vou igual uma estátua de iluminador. Que aí não contrataram bola, né? Aquela bola que fica no teto. Sou eu mesma, um refletor. E eu vou passar um negócio da sobrancelha. Que é esse negócio aqui da Urban Decay. Que chama Brow Finish. E é na cor Gritzy. Porque eu não sou obrigada a não usar Gritzy. Eu amo esse negócio. Ele é muito sutil. Mas eu acho que dá pra usar até no dia a dia. Para garotas como eu. Que gostam de brilho. E eu vou usar esse blushinho aqui. Que é bem sutil da Clinique. Que é o 08 Melon Pop. Vou usar com um pincel pequenininho. Eu comprei um monte de pedra no Mercado Livre. Eu mostrei pra vocês no último vídeo aí. O vendedor que eu usei. E aí eu queria colar pedras. Eu tenho pontos específicos que eu vi no seriado. Que eu queria colar essas pedras. Eu vi que ela colou e ficou muito legal. Aqui. Aqui. E ela tinha colado uma aqui dentro. E aí essa aqui dentro. Talvez fique demais. Porque eu caguei ali de maquiagem. Tá aqui e maquiagem ali. Então eu não sei se ela vai ficar boa. Não, né? Talvez eu possa colar só ali. Na verdade. Ali e aqui. Assim. Eu gosto. Que vocês gostam. Eu escolhi uma pedra rosa. Óbvio. Mas essa cor que tá. Também ficou boa, né? Eu gosto dessa que eu botei agora. Nossa, eu gosto muito ali. Mas eu pergunto. Cara, em quantas horas você consegue ficar testando? Onde você vai poder pôr a pedra? Muitas horas. Porque uma vez que eu passo a cola aqui. Eu vou ter que colar um troço em cima. E aí, meu irmão. Várias pedras aqui. Eu tenho esse modelo. Acho que ele ficaria mais bonito aqui dentro. Ou fora da minha maquiagem também. Isso é muito escuro, né? Talvez uma mais clarinha. Assim. É. Essa aqui. Então tá. Então decidimos onde vamos pôr a pedra. Agora vamos rezar pra conseguir. Eu uso rola de cílios pra colar pedra, viu? Porque eu acho mais fácil, rápido. E já tá na mão mesmo. Agora vamos colar a pedra, tá? Eu gosto e gosto de ser do clim, clim, ser do clim. Se vestir como no car... Eita. A bicha ficou brava e não se recusou ela. Ó. Se vestir como no carnaval todos os dias. E aí. Acho que essa daqui é um pouquinho maior. Difícil pegar essas pedras com pinças, sinceramente. Aqui, ó. Cara, pior que eu não tenho muitas pedras. Por quê? Não tenho. E aí elas ficam pulando da minha mão ainda. Já já eu não vou ter pedra. E aí vai ter um buraco no meu rosto com cola. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar a pedra no chão. Caraca, você nossa. Já ferrou, cadê? Cló, ferrou. Eu não tenho outra pedra igual, mas eu tenho uma parecida. Será que parecida é bom o suficiente? Não, eu vou tirar essa e vou colar a outra igual a outra. Que pedra você vai colar? A outra. Igual a outra. Reta não tá. Tudo bom, Karen. O que você acha de colar a pedra no lugar igual dos dois lados? Essa aqui ficou melhor do que essa. Ninguém vai saber o que era pra ter ali. A gente passar mais iluminador em cima. E aí vai ficar show. Qualquer coisa você fala. Ai, o iluminador marcou muito a textura da pele. Não, ela vai ficar igual aquela. Cara, eu sinto que ainda não é ali. Mas acho que tá bom o suficiente. Pra quem é tá bom, né, clã? Então tá ótimo. Já colamos pedrinhas. Eu acho que tá bom de pedrinha. Porque daqui a pouco eu vou igual uma louca. Não tem igual uma louca. Agora. Não que não seja louca. Sim sou. E amo ser. Ninguém perguntou nada, né? Vou ficar quieta. Ok, agora eu vou usar uma máscara. Eu vou usar essa aqui. A Monsenhor Big da Lancome. Que é uma das minhas máscaras favoritas. Que eu confio pro dia a dia, sabe? Que eu sei que ela não precisa ser a prova d'água pra durar. Peguei só um pouquinho aqui. Mas considerei isso daqui um sucesso. Nem estou acreditando que deu certo. E aí no lábio eu vou usar um negócio da Milk Makeup que eu comprei. Que ele é tipo como se fosse um blush. Só que você pode usar no lábio também. Tipo um lip tint. E o quê? E gloss. Vou botar gloss. Eu vou colocar esse aqui da Lime Crime. Que é o Wet Cherry. Que eu gosto bastante. Tá muito demarcado aqui de máscara, né? Não consigo. Então estou pronta. Eu amei. Meu cabelo está muito grande. Estou muito feliz. No entanto, eu fui fazer o meu cabelo. E daí eu descobri que essa segunda pele aqui que eu comprei... Não dá pra ver, né? Porque o meu cabelo tá na frente. Mas eu nunca usei. Como é que ela tá com dois furicos? Tipo, só se eles mandaram assim. Porque é ar-condicionado da blusa, sabe? Não faz nenhum sentido. Daí agora eu estou dividida entre trocar um look. Ou costurar. Eu acho que eu vou costurar. Porque eu já passei muito tempo pensando. Ai, que maquiagem eu vou usar. Que combina com a roupa que eu vou usar. Que combina com as pedra que eu quero colar. Enfim. A maquiagem está aqui. Meus furicos estão aqui. E se eu andar com o cabelo assim, ninguém vai... Dá pra perceber sim que esses furicos estão muito grandes. Caraca, clã. Que merda de brusinha, hein? Nossa, que tristeza. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês estejam amando usar essas cores ousadíssimas. E eu tô amando. Eu diria que Karen Bacchini ia fazer uma maquiagem pantone com verde. É nóis. A vida muda e as coisas acontecem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente se vê no próximo. Um beijo e até lá.